O que posso fazer? Não sei como enganou Se a tua não é queijo Nem as duas da mudão Para que se me permitiu Se é amor ou ilusão E o brilho dos teus olhos Mas não o brilho do coração Mentirosa Mas tu errar Eu pensei que eu amarei Para a vida inteira Mentirosa Mas não o brilho do coração Hoje nada faz sentido Nosso caso é lindo Vamos lá Esta é dedicada à nota das mulheres mentirosas O que posso fazer? Vamos lá Se a vida é assim Apostei-te em teus beijos E assim mesmo se me perdi Não me peça perdão Não chore por favor Suas máquinas são falsas E me perdi por teu amor Não me diga mais nada Não sei como enganou Se a tua não é queijo Nem as duas da mudão Para que se me permitiu Para que se me permitiu Se é amor ou ilusão Sim, por favor Não me diga mais nada E se me permitiu Se a tua não é queijo E se me permitiu Se a tua não é queijo Boa noite.